Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Daniele, Dani Delanos, eu tenho um canal no YouTube no qual quando eu passei pela síndrome do pânico, gente, eu abri muito o que eu sentia nesse canal. Então eu comecei a conhecer várias pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que eu. Eu escrevi um livro também chamado Síndrome do Pânico, Como Me Livrei, ele está à venda na Amazon, em e-book, vou deixar os links aqui embaixo para vocês, e no Clube de Autores se você quiser ter o livro impresso na sua casa. Esse livro, eu não sou psicóloga, mas esse livro foi um diário de tudo que eu passei, desde a minha primeira crise, como eu fui me libertando de todas as fobias, até chegar, graças a Deus, na minha cura, hoje já tem quatro anos que eu já não sinto mais nada do pânico, e tem ajudado as pessoas que eu posso, né? As pessoas que chegam até mim, pedem ajuda, a gente sempre tenta ajudar, e graças a Deus tem surtido bastante efeito. Eu criei esse grupo aqui no Facebook para que também pudéssemos ajudar uns aos outros. O grupo cresceu muito, então infelizmente não tem como dar atenção a todo mundo, mas cada um que me procura inbox, ou me procura pelo YouTube, ou me manda e-mail, eu estou sempre respondendo. E decidi vir aqui contar um pouquinho para vocês de várias situações que eu passei no pânico. Então, serão vários vídeos no quais eu estarei contando para vocês um pouquinho de como foi a superação disso, como foi passar por isso. Bom, gente, muita gente me pergunta como eu consegui voltar a andar de avião. Quem tem a síndrome do pânico sabe que muitas pessoas têm fobias de lugares fechados, fechados. O avião, além de ser fechado, é um lugar que você não tem para onde correr. Se você passar mal lá em cima, você não tem para onde sair, porque o avião, né? Provavelmente ele não vai descer só para que a gente saia. Então, muitas pessoas deixam de viajar, não conseguem nem pensar em entrar dentro de um avião. Eu, na época que eu tive o pânico, eu estava morando na Inglaterra, morei 12 anos em Londres, hoje eu moro nos Estados Unidos. E os meus filhos estavam no Brasil, como estão ainda com o meu ex-marido, tá? E eu vou ao Brasil todos os anos, duas, três vezes por ano, ou meus filhos vão para a Inglaterra. Mas, quando eu tive a síndrome do pânico, eu fiquei muito aterrorizada de entrar dentro de um avião. E mais aterrorizada ainda, porque se eu não entrasse dentro de um avião, eu não ia conseguir ver meus filhos, né? Porque, como que eu ia sair lá da Inglaterra e chegar no Brasil? Eu cogitei até ir de navio, gente, sério. Cheguei a ver passagens de navio, que eu falei, talvez um navio eu consiga enfrentar essa viagem. Mas, demorava muito e era uma coisa bem, meio inviável, né? Para eu ficar em toda hora no Brasil de navio. E eu resolvi encarar e falei assim, não, eu sempre andei de avião, minha vida inteira, estou 12 anos nesse lugar. Vou para o Brasil duas, três vezes por ano, viajo, já viajei para mais de 20 países no mundo. E como eu ia deixar aquilo me vencer? Eu já estava em tratamento e pedi à minha psicóloga para focar bastante, porque eu tinha que voltar a andar de avião. Bom, eu vou falar para vocês o que eu fiz e vocês, né, quem sabe, consigam fazer o mesmo. Eu marquei minha passagem quando eu já estava me sentindo melhor, tá, gente? Eu já estava em tratamento psicológico, eu ainda não tinha andado de avião, estava com medo depois do pânico. Mas eu falei, não, eu vou ter que enfrentar. Assim, no meio do pânico, eu falo sempre que é o enfrentamento. Você tem que enfrentar seus medos. A partir do momento que você enfrentar, ele vai sumir da sua cabeça e é verdade isso. Eu marquei a minha passagem e ela falou o seguinte, Daniele, faça uma viagem curta primeiro, né? Porque de Londres para o Rio de Janeiro é quase 12 horas. Então, ela falou assim, faça uma viagem curta primeiro, que a sua mente, ela vai começar a entender que ali você não está numa situação de risco. Porque os ataques de pânico, eles vêm normalmente quando a gente acha que a gente está numa situação de perigo, né? Perigo eminente. E eu, infelizmente, eu não tive esse tempo para fazer essa viagem curta primeiro, eu deveria ter feito. Mas eu comprei um voo que era com escala e Amsterdã. Então, ela é de Londres, 40 minutos até Amsterdã, Amsterdã para o Rio de Janeiro, mais aí umas 10 horas, 10, 11 horas. Gente, ela falou o seguinte para mim, toda vez que vier na sua cabeça que você está num lugar fechado e começar a ficar em pânico, mude seu pensamento. Pense nas coisas boas que aquela viagem vai te proporcionar. Pense que você logo em 10 horas vai estar com seus filhos, vai estar com a sua família. que aquele avião ali, o avião em si, ele não está me causando perigo. Porque eu não tinha medo, gente, não sei se vocês entendem, o avião cair, não era esse o meu medo. Não era medo, ah, eu tenho medo do avião cair e eu morrer. Isso aí acontece, acidente acontece toda hora, né? A gente pode estar aqui e cair na minha cabeça. Mas o meu medo era eu passar mal dentro do avião, se vocês me entendem. Então, ela falou, primeira coisa, se vier algum pensamento que você vai passar mal, desfoque daquilo, pense nas coisas boas que essa viagem vai te proporcionar. Segunda coisa, leve um livro para ler. Por quê, gente? Porque se você ficar lá sentado assim, 10 horas, uma hora que seja, a sua cabeça vai... A cabeça da gente, a gente que passa por problema psicológico, sabe o quanto a nossa mente é fértil. Então, com certeza, viriam várias coisinhas na minha mente e eu, inevitavelmente, poderia ter um ataque de pânico dentro do avião. Então, assim eu fiz. Eu peguei esse voo de Londres até Amsterdã. Confesso para vocês, gente, que eu tive uma aprovação nesse voo. Normalmente, quem mora em Londres ou conhece a Inglaterra, sempre meus voos eram pelo Heathrow, eram aviões grandes, né? Dessa vez, achei estranho que meu voo era por London City. London City até Amsterdã, tá? É um aeroporto no centro de Londres que voa muito jato privado, com aviões pequenos. Mas, né? Falei, não. Deve ser isso mesmo. Fui para o aeroporto. Gente, tipo, era um avião pequeno. Não esses aviõezinhos de quatro lugares, não. Mas era um avião pequeno. E a gente, né, que tem pânico, quanto maior for o lugar, melhor para a gente. E era um avião pequeno. Já começou aí minha aprovação. Quando eu entrei no avião, minha mão começou a suar. Minha boca começou a ficar seca. Meu corpo começou a formigar. E quando eu vi que algo poderia acontecer, eu sentei, peguei minha bíblia, li um salmo. Eu lia sempre o salmo 91. Li o salmo 91. Pedi a Deus. Falei, não, Deus, daqui a pouco eu vou estar com meus filhos. Eu não vou sentir nada. Eu vou ficar aqui nesse avião. Eu vou fazer uma boa viagem. Meus filhos estão me esperando. E pelos meus filhos ali, eu fui muito forte. Eu, sabe, eu não cogitei em sair correndo do avião e falar, não, vou desistir dessa viagem. Então, a primeiro pensamento que eu tive foi esse. O segundo pensamento, a minha psicóloga sempre me ensinou uma frase. Eu sou o que eu faço, o que eu falo e o que eu penso. Então, se você ficar pensando em crises, a crise vai chegar. Se você ficar falando só em crise, ela vai chegar. Então, eu comecei a pensar, eu não tenho nada. Eu estou bem. Esse avião vai me levar para minhas férias. Vou estar com meu irmão, com minha irmã, com meus filhos. No sol, na praia. Vou aproveitar muito. E, graças a Deus, consegui fazer o voo até Amsterdã muito bem. Gente, acreditem ou não. Chegando em Amsterdã, como eu consegui superar aquilo, o voo para o Brasil, que seria de 11 horas, eu já não estava tão assustada. Porque eu já tinha vencido aquele voo inicial. Por isso que eu falo para vocês, vocês têm que enfrentar o pânico. O pânico é um enfrentamento. A partir do momento que você enfrentar, os seus medos vão desaparecendo. A sua mente, ela vai entender que aquilo não vai te fazer mal. Então, no voo de Amsterdã para o Rio de Janeiro, que seriam várias horas, confesso a vocês que teve vezes da minha mão suar, me dar alguma, né, uma boquinha seca, mas nada que eu não conseguisse controlar. E ali dentro eu fiquei, eu orei, eu estava com pensamentos bons, eu peguei um livro, eu li. Você lê em voz alta, te ajuda muito também. Eu não podia ficar lendo no avião em voz alta. Mas em outras situações, que você estiver sozinha, por exemplo, num carro com o seu marido, pegue algo, leia em voz alta. E os seus pensamentos, eles focam naquilo que você está lendo, entendeu? Não nas coisas que você está pensando sobre o pânico. E por incrível que pareça, gente, eu cheguei no Brasil muito bem, passei ali minhas férias com meus filhos e no voo de volta eu nem pensei no pânico, juro para vocês. O pânico ali de avião já não fazia mais parte da minha vida. E na hora que eu cheguei em Londres, que eu me lembrei, né, eu chorei, chorei porque aquilo tinha passado. Eu sabia que dali pra frente eu não ia mais ter problemas. Eu ainda tinha alguns problemas com o pânico, porque você vai resolvendo um por um e vou falar dos outros em outros vídeos. Mas dali pra frente eu sabia que eu ia voltar a andar de avião, que eu ia voltar a viajar e que eu estava conseguindo ter a minha vida de volta. Bom, no próximo vídeo eu vou falar de outro assunto que foi como voltei a dirigir. Então aguardem que o próximo vídeo sai logo, logo aqui. Beijo pra vocês.